Bom dia doutor O que foi que aconteceu com você meu garoto? É o seguinte Já faz um tempo que as coisas não estão dando certo Mas o mais recente Foi depois que a gente mandou um recado Pro Real Madrid Real Madrid pode esperar A sua hora vai chegar Foi no Mundial Aí doutor de lá pra cá Desandou tudo Doutor Isso tem cura Eu te mando por e-mail o que é que está acontecendo Próximo paciente do dia E aí doutor Você acabou de sair e já entrou Eu fui no Flamengo e bati até coisa ali na saída É porque é tudo vermelho e preto E confunde um pouquinho E o que é que está acontecendo com você? Rapaz tem um bom tempo aí que é só pau Pau, pau, pau direto A dor de cabeça já está durando mais de dois meses Já que eu estou tomando remédio Mas e aí doutor Resolva meu problema aí no parceiro Na moral mesmo, vai? Pelo visto vocês estão sofrendo De uma maldição A maldição rubro negra Ah, só com o tempo, né? Tá tranquilo, viu? Eu vou comprar mais umas caixas de janelador de pirola Ui